O Ministério Público de Goiás já está de olho e a Câmara Municipal de Goiânia também na situação da falta de água na cidade. Ontem aconteceu até uma audiência pública. A Saneago diz que não tem culpados nessa história toda. E olha só, já preveniu que no próximo ano a crise deve ser ainda maior. A falta de água foi tema da audiência pública requerida pelo vereador Eduardo Prado, contando com a presença de representantes da Saneago, do promotor Fernando Krebs e representantes do PROCON Estadual e da Agência Municipal de Meio Ambiente. A crise de água tem atingido Goiânia e outros municípios há pelo menos dois meses. Nós não sabemos realmente o que é que está acontecendo na cidade de Goiânia. É por isso que nós chamamos a Saneago para dar uma resposta e principalmente o que nós queremos é uma resposta concreta. Quais as soluções que vão ser tomadas em relação a esse problema de água aqui na cidade de Goiânia e no estado de Goiás. O inquérito civil público foi instaurado pelo Ministério Público para investigar o desabastecimento de água e possíveis irregularidades no racionamento não comunicado com antecedência à população, a situação do sistema João Leite e da rede de distribuição. É isso mesmo que nós pedimos no bojo desse inquérito uma recomendação à Saneago para que ela declare o estado de calamidade pública que o estado se encontra e ao mesmo tempo promova o racionamento de água, o rodízio de água de forma igualitária e transparente comunicando aos consumidores, aos cidadãos que isso estará acontecendo porque na prática está ocorrendo o desabastecimento e ao mesmo tempo promova também a retirada de água do reservatório do João Leite para poder abastecer as regiões que estão mais carentes, sofrendo mais com a falta de água. Segundo a Saneago, a vazão do sistema meia-ponte foi regularizada nesta madrugada com a abertura de comportas e barragens particulares que tinham licença de outorga para funcionar. Essas ações foram intensificadas a partir da semana passada então agora que a gente está conseguindo ver os resultados mesmo a água está conseguindo chegar na captação de água da Saneago e aí está aumentando um pouco a vazão para a gente conseguir atender a população de Goiás. Obrigada.